É sucesso, é mano DJ Vai agachando, vai agachando, se envolve E flexiona e desce, flexiona e sobe Flexiona e desce, flexiona e sobe Desce, 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 sobe Desce, 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 sobe Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Vai, vai, vai agachando Vai, vai, vai agachando É sucesso, é mano DJ Olha o novo aquecimento Que pra ela eu tô mandando Olha o novo aquecimento Que pra ela eu tô lançando Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Se envolve E flexiona e desce Flexiona e sobe Flexiona e desce Flexiona e sobe Desce, desce, desce Sobe, desce, desce, desce Sobe, vai agachando Vai agachando Vai agachando Vai, vai, vai agachando Vai, vai, vai agachando Vem com Elvis, vem A DG já sabe, né? Mais uma do menino do vem Pode vir Tá, tá, tá TORONO 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 TORONO